Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como colocar o vídeo de trailer aqui no seu canal do YouTube. Sim, ali na nossa página inicial do canal a gente pode inserir um vídeo de boas-vindas, né? Onde você pode se apresentar para a sua audiência, falar sobre o nicho do seu canal e convidar as pessoas para se inscreverem. Então é bem bacana, eu acabei de postar o meu vídeo de trailer, então eu vou usar, né? Já vou aproveitar que eu vou colocar lá o meu trailer e já vou ensinar para vocês como que vocês podem fazer isso. E se você está chegando agora e caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreve aqui, ative as notificações, porque eu sempre trago conteúdo legal para você que trabalha na internet, quer aprender a começar a fazer vídeos, então fica aqui comigo, senão você pode me perder no meio dessa multidão. E agora vamos para o computador que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como inserir ali o seu vídeo de trailer no canal. Vamos lá! Bom pessoal, então o primeiro passo é você gravar o seu vídeo de apresentação e você vai upar ele para o YouTube normalmente. Vem aqui, ó, nessa camerazinha, né? Na página inicial do seu canal, vai clicar em criar, enviar vídeo e ele vai abrir uma janelinha aí, um botão azul para você escolher o seu arquivo. Aí você acessa o seu computador, escolhe o vídeo que você quer enviar, né? O seu vídeo de trailer de apresentação para subir para o YouTube. Esse é o primeiro passo, é postar o seu vídeo aqui no canal. Então eu vou vir aqui selecionar e escolher meu vídeo. Vou selecionar aqui o meu vídeo que eu gravei de apresentação e ele vai subir para o YouTube. Aqui nessa parte você pode editar o seu título, pode colocar bem-vindos ao canal, põe a descrição aqui. Você vai subir normalmente. Quem quiser ver essa etapa com mais detalhes de como postar um vídeo no YouTube, eu tenho um vídeo exclusivo para isso, tá? Vou deixar linkado nos cards. Como postar um vídeo da forma correta no YouTube. Aqui também, ó, você tem essa opção para você colocar a sua miniatura, que é a capa do seu vídeo, ó. Miniatura. É bem aqui no começo. Então quando você clica aqui, ele acessa o seu computador e você escolhe aí uma capa, né? Uma foto que você pode fazer uma montagem para ser a capa do seu vídeo. Vou pegar a minha capa que eu fiz para colocar aqui. Então vem aqui nas minhas imagens, seleciono aqui a miniatura, ó. E já vai ficar aqui a capinha do meu vídeo. E aí eu sigo todo esse processo, né, de postar o meu vídeo no YouTube. Bom, e depois que você concluir a primeira etapa, que é subir o seu vídeo para o YouTube, você vem aqui, ó, na primeira página de novo. Tá vendo que eu deixei, eu tinha deixado esse vídeo aqui como trailer, mas é um vídeo normal do meu canal. Não é um vídeo específico de apresentação. Então para mudar isso, você vem aqui, ó, em personalizar o canal. Então clicando, ele vai abrir uma parte para a gente poder personalizar e escolher o nosso vídeo de apresentação, ó. Então o que ele abre aqui, ó, o layout, né? Vídeos do momento. Adicione um vídeo na parte superior da página inicial do canal. Então, ó, trailer do canal para não inscrito. Se você não tiver nada aqui, você vai colocar o vídeo de apresentação que você acabou de gravar. No caso, eu tinha colocado esse e eu vou trocar, tá? Então eu venho aqui, alterar vídeo e agora eu vou escolher, ó, o meu vídeo, né, de apresentação que a gente acabou de subir, tá bom? Aqui você também pode escolher um vídeo em destaque para os inscritos. Então você pode pegar um vídeo bem legal aí do seu canal, que tenha bastante conteúdo e colocar aqui. Então você vem aqui em adicionar. Ele vai abrir todos os vídeos do seu canal. Eu vou escolher aqui essa live, né, para deixar aí para os vídeos em destaque para os inscritos. Então esse vídeo vai aparecer para quem já está inscrito no meu canal. E esse aqui é um trailer para não inscritos, quem estiver me conhecendo. Depois você vem aqui nesse botãozinho, ó, publicar para você salvar essas alterações. Então eu vou clicar aqui para publicar. E agora eu vou voltar aqui, ó, e recarregar aqui a página para ver como que ficou. Então, ó, já tem aqui, ó, o vídeo de apresentação, né, o trailer aí do nosso canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui para mim. E continue assistindo os outros conteúdos do canal. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.